Oi, Sammy. Bem, irmão. Tim. Olá, irmão. Com a morte vem a paz, mas a dor é o preço de quem vive. Como o amor, é assim que sabemos que estamos vivos. Sam, cuidado! Careful! Sammy! Can you hear me screaming, please don't leave me. Hold on, I still want you. Dean. Dean! Come back, I still need you. Let me take you home. Eu não tinha escolha. É a última pessoa com quem eu podia falar. Vou ter por perto, porque você é o único que pode me fazer desistir. Não vou deixar você morrer aqui, Stefan. Sim. Você vai. Não sabe nada. Por quê? Se eu estou dizendo para você... Porque não é o que você faz, é o que você é. Você não é responsável pelo exo, Stefan. Continua dizendo isso, mas está errado. Todos somos responsáveis pelas nossas ações. Mas cada gota de sangue que eu derramei, sou responsável por todas elas. Também sou responsável. Eu derramei mais que você. Que você é um monstro. Escuta, se você deixar o Julian arrancar o seu coração, eu mato ele. E aí todas essas pessoas aqui vão arrancar a minha cabeça. Mas você não liga, né? A sua vida não importa, nem a minha, não é verdade? A sua vida não importa, nem a minha, não é verdade? Nós vamos cuidar de você. Vai ficar novo em folha. Tá? Eu vou cuidar de você, vou cuidar de você. Essa é a minha função, não é cuidar. Cuidar do meu irmãozinho, pendelho. Me redimirem. É impossível você continuar errando. Eu a amo. Não quero fundá-la junto comigo. Eu tentei, Sammy. Eu tentei mesmo. Eu sempre soube que ia acabar assim. Era assim que tinha que acabar. Eu me encervas. Entraba, eu ainda preciso. Amém